Eu não ando à toa, não circulo à toa Em sítios desagradáveis não me fez à toa Peixe de ouro, peixe de ouro Em sítios desagradáveis não me fez à toa Feito a mente na lua, peito a sete de chão Pão vem da rua, conquistei noção Todo mundo dos peixes durados Por dois fui abençoado O meu canceio, o meu canceio 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 Com a atitude de estandarte Nunca foi o cadáver sanado A luz se conduz à revolta E as estrelas também Das duas tu terás a falta De um macerado que vem A luz se conduz à revolta As estrelas também Das duas tu terás a falta De um macerado que vem Eu não ando à toa, não circulo à toa Em sítios desagradáveis não me fez à toa Peixe de ouro, peixe de ouro Em sítios desagradáveis não me fez à toa Eu não ando à toa Não circulo à toa